Arthur, Cassiano, você vê potencial para o Banque e o Envias da Via poderem se tornar braços paralelos da operação com altos rendimentos? Eu vejo o Envias eu acho que é inicial ainda para falar. E o Envias não é propriamente, eu acho que o Envias teria que pegar outros pedaços da logística e fazer uma outra operação. Aí pode até ser que seja chamado Envias, mas eu acho que o Envias não é propriamente tudo aquilo ali. Tem o Envias, tem a parte logística, eu acho que teria que juntar tudo para fazer uma terceira. Mas eu não vejo, eu não sei qual é a política dos gestores ali com relação a isso, mas eu não vejo a impossibilidade de eventualmente, no estilo MRV, fazer spin-off tanto de Banque quanto da parte logística. Eu acho que a gente está longe disso ainda teria que ganhar uma baita de uma estrutura não se faz esse tipo de movimento sem pensar do dia para a noite, porém entretanto, todavia, eu vejo como possível vejo como possível com certeza, a questão do alto rendimento ali, eu não pensaria tanto no rendimento da parte logística do Envias e do Banque, eu pensaria em como aquilo ali gera rendimento operando em conjunto, certo? Quando eu penso a Mobile Log, por exemplo, a operação de logística da Mobile, tanto faz se ela dá lucro. O que faz diferença é que ela com a operação favorece a melhoria contínua da operação. E isso daí para mim é positivo, seja por simbiose, seja por resultado final paralelo. Mas eu vejo a possibilidade das operações serem separadas através de um spin-off continuarem operando juntas muito provavelmente com a via controlando, mas talvez para financiar a expansão ter um spin-off de 46% do capital de Envias ou de Banque para o mercado um spin-off não, um aumento de capital, talvez distribuição para quem ainda via, mas possivelmente um pedaço da oferta primária para levantar a capital e justamente jogar a mercado aqueles braços ali, não controle a mercado, mas jogar a mercado as operações. Não veria como impossível. E aí volto a reforçar, não focaria com alto rendimento dos motores de crescimento, mas como motores de crescimento auxiliando a operação principal. Eventualmente com rendimento, sim, se eu jogo para fora eu tenho que fazer com que elas se banquem sozinhas e com que elas sejam interessantes como investimentos. Aí sim, mas através de prestação de serviço e por aí vai, não vejo problema, não vejo por que não.